Um homem foi preso em flagrante depois de furtar salgadinhos, refrigerantes, chicletes e bebidas de um estabelecimento comercial em Guaxupé. O caso aconteceu por volta das meia-noite e quarenta da última quarta-feira, 23 de outubro. De acordo com a guarda municipal, a corporação foi acionada via 153 e entrou em contato com o dono do estabelecimento. Imagens de câmera de segurança flagraram a ação. O autor foi identificado pelos guardas, pois já é conhecido no meio policial pela prática de furto. Em patrulhamento pelas proximidades do local, onde aconteceu o fato, o autor foi localizado juntamente com os produtos furtados. O autor foi preso e foi conduzido até o pronto-socorro local para exames de praxe e, posteriormente, para a delegacia de polícia civil.